Chegou o barco dos peixes Vamos ver esse aqui Opa, beleza Show de bola Olha que legal pai A curvina está com ativa Que barato Que legal Olha que maneiro É barato Não é cabrinha Não precisa ser cabrinha não Olha que legal Fresquinho Isso não é voador? É uma cabrinha É uma cabrinha É para não perder aqui rapaz Opa É no seu braço aí o peso É no braço A bagunça não aguenta essa água Essa dada não Olha que barato Olha que barato Saiu Saiu Olha o tamanho dessa turvinha Olha Caramba que legal Fresquinho na hora Sim na hora Tudo vivo Olha que linda essa Olha 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 lá Olha Eu soltaria quatro É pode ser Eu peço um saco de arroz Ele está pegando Olha 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 Veio 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 Esse aqui é o peixe Cláudio. É tiriviro. É tiriviro. É isso mesmo, tiriviro. O Cláudio gosta desse peixe aqui. Esse é o peixe de coco de evito, senhor. Show de bola. Miguel, Miguel. Olha o caçom. Está aí? Ô Miguel, está caindo aí, Miguel. O caçom vai te morder. Eu estou aqui. Eu tenho o caçom ali? É, não acaba o ar. Vai ver, não. Apoia o meu nome. Não, tem que entrar com ele. Apoia? Ah, estou, estou, estou. Não sei se esse aqui vai dar. Esse parquinho está bonito. Também. Esse aqui é um parquinho. Esse aqui é um parquinho. Esse parquinho não me levanta, está bem bonito. Tem alumínio. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Essa aqui é gostosa. Essa aqui é essa aqui. É original. Tiriviro. É um peixe que está ali. É um cavalinho aí. Quem quer não acabar nenhum. Olha o que vai com a sardinha aqui. Olha o que vai com a sardinha aqui. Olha a sardinha aqui. Olha a sardinha linda. Maravilha. Olha a sardinha. Olha a sardinha bonita. Olha a sardinha bonita. Linda. Ele vai te morder, hein? Olha a sardinha ali. Amanhã. Amanhã. É. Sete horas, a gente vai tirar uma. Cacau. Cacau. Liga para ali, ô sardinha. Vou ligar, vou ligar. Tá, eu vou cá. Cacau. 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 É isso aí, galerinha. Viva a natureza. Muito obrigado aí. Fá. Márcia no que não.